Oi, Sassato. Oi, Sassato. Não... Ué... Essa medalha aí... É isso mesmo. Essa medalhinha tava no pescoço de um daquele safado que me deram aquela surra aquela noite que eu arranquei a medalha do pescoço do safado. Essa aqui. Eu lembro. Bom, os... cara tão aí. Tão aí o som? Tão. Vão dentro. Ok. Basta aí, né? Hum... 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 É. Parece que serve. Aí o... esquema aí quais são as ordens. Por enquanto... por enquanto... é pouca coisa. Fidelis... Não gostei nem um bocadinho... daquela barraquinha pegando a assinatura ali fora. Seguinte. Tiro de jeito nenhum. Não pode machucar ninguém. Detona. Tudo bem. Chico, quer assinar? Eu? Assinar. Não pode machucar ninguém. Não pode machucar ninguém. Não pode machucar ninguém. Eu... O Prínio está aí? Prínio, o prefeito mandou destruir a barraca do avar assassinado. Eu exijo uma providência tua. Espera aí, você tem certeza disso? Claro. Estou com uma hora. Parabéns, prefeito. Meus parabéns. É assim mesmo que se age. E eu estou aqui, senhor prefeito, para lhe hipotecar a minha solidariedade. Finalmente o senhor encontrou um jeito de dominar esses baderneiros, prefeito. E eu reitero o que estava faltando. Autoridade e mão forte. É isso que eles precisam para saber quem é que manda. E no fundo é disso que eles gostam. Prefeito, o senhor está cortando o mal pela raiz. E olhe que eu não votei no senhor, eu votei na dona Gilda. Quer dizer, na época o senhor estava meio no desvio do lado de lá. E agora que o senhor se casou com ela, parece que o senhor se acertou. Mas, prefeito, o senhor conte comigo. Para o que der e vier. E mais uma vez, meus parabéns. Mas o que deu nele? Ele não ia tomar uma atitude dessa sem me consultar. O que deu nele? Eu acho que você está perdendo o terreno, Gilda. Eu acho que você se casou com ele achando que o Sassá ia comer na sua mão. Mas se enganou. Aliás, todos nós nos enganamos, não? O Sassá não é o boneco que nós pensávamos, não. Quem será que está por trás disso, hein? Na verdade, eu acho que não há ninguém por trás disso, não. Acontece que ele é um bronco que só sabe resolver as situações na base da força. Eu também. O que que podia se esperar de um João Ninguém? Eu acho, Gilda, que você precisa tomar cuidado, hein? Você criou uma cobra... E de repente você pode ser picada por ela. Ele vai se voltar contra você? Não. Não, não vai não. Eu vou falar com ele. O Sassá nunca foi violento? Nunca foi porque não tinha poder. Toma cuidado.